Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos aí durante este trimestre, o quarto trimestre de 2009 Estudando a revista da CPAD, que foi escrita aí pelo pastor José Gonçalves Tendo como consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto Neste trimestre nós estamos estudando sobre Davi As vitórias e as derrotas de um homem de Deus E hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 8 Que fala para nós sobre o pecado de Davi e suas consequências Então vamos ver qual é este pecado que nós vamos falar hoje É evidente que Davi não cometeu só este pecado Mas o pecado maior, de maior destaque na vida de Davi O adutério que ele cometeu com Batseba, esposa de Urias Então nós vamos ver aí o pecado de Davi e suas consequências O nosso textuário está registrado aí no 2º livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 Que diz o seguinte E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel Para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá Porém Davi ficou em Jerusalém Então a nossa leitura já dá aí um indício do que ocorreu e por que ocorreu Então era o tempo dos reis irem à guerra Porém Davi ficou em Jerusalém No seu palácio Estava então ocioso, estava desocupado A grande tragédia na vida do homem é quando o homem está desocupado Já tem um ditado popular que diz que Oficina do diabo é a mente desocupada Então quando a pessoa está desocupada Não está trabalhando Não está fazendo alguma coisa de proveito Ele terá tempo para fazer alguma coisa De acordo com o seu desejo O desejo da carne principalmente E ele inventará alguma coisa para pecar Então é preciso estar sempre preocupado A mente deve ser governada Pelo espírito ligado a Deus Então o ser humano Ele já desde que foi criado Lá Adão Ele já pensava em Deus E todos os dias conversava com Deus Tinha intimidade com Deus Desde o momento que pecou Perdeu essa intimidade com Deus E passou a ter tempo Passou a ter pensamentos Intenções de pecar De fazer o que ofende a Deus Que desagrada a Deus Vamos ver Ainda nossa verdade prática Dizendo o seguinte A resposta para a tentação para pecar Não é ignorá-la Ou ser-lhe indiferente Mas invocar as promessas bíblicas Pela fé em Cristo Então Adão foi tentado Assim como Eva foi tentada E caíram em transgressão Desobedeceram a Deus É claro que o responsável maior Foi Adão Porque se ele não tivesse Ido Na conversa de sua esposa Eva Ele teria escapado Porque ele recebeu Uma ordem direta de Deus Para não comer daquele fruto E se ele não tivesse comido Deus arrumaria outra mulher Para ele E resolveria a questão Mas Adão Foi na conversa de sua esposa Desobedecendo a Deus Vamos ver que Esse motivo Que o homem Sempre arrumou Para pecar É um dos principais motivos E Uma das principais coisas Que tem feito Com que o homem Caia em pecado Que é exatamente isso O homem Sempre Quando Ele se apaixona Ele Está em perigo Quanto ao pecado É uma paixão Cega Um amor Cego Que é capaz De amar mais Ao ser humano Do que a Deus Coloca uma pessoa Acima De Deus E pode ver que Davi Nós vamos estudar sobre isso E vamos ver que Davi Ele tinha esse grande Problema Esse grave problema De Ter uma queda Muito grande Pelas mulheres Desobedecendo assim A palavra de Deus Que já era conhecida Na época de Davi Sabendo que era proibido Aos reis Terem várias mulheres Sabendo que era errado A lei já dizia isso A lei já tinha sido dita Por Deus A Moisés Que era adultério O homem ter outra mulher Além da sua esposa Mesmo assim Davi Viveu a sua vida Caindo Neste pecado E depois Seus filhos Tiveram também Acompanharam Esse pecado também Então foi um pecado Que foi constante Na vida de Davi Depois Nós vamos ver aí Na vida de Salomão Vamos ver aí também Na vida de Absalão Vamos ver Tanto pecado Que foi cometido Inclusive Filho de Davi Que teve um caso De incesto Que teve um ato sexual Com sua própria irmã Então essa maldição Passou aí Na família de Davi Por causa De um mau exemplo Que foi dado Por Davi E a sua família toda Teve consequências Por causa disso Vamos ver aí A nossa leitura bíblica Que está em 2 Samuel Capítulo 11 Versículos 2 4, 5 14 a 17 E aconteceu A hora da tarde Que Davi Se levantou Do seu leito E andava passeando No terraço Da casa real E viu no terraço Uma mulher Que estava lavando E era esta mulher Muito formosa À vista Então Davi Enviou mensageiros E a mandou trazer E entrando ela A ele Se deitou com ela Já ela se tinha Purificado Da sua indícia Então Voltou ela Para a sua casa E a mulher Concedeu Feu-lhe saber Davi E disse Pejada estou E sucedeu o que? Pela manhã Davi escreveu Uma carta a Joabe E mandou-lhe Por mão de Urias Escreveu Uma carta Dizendo Põe Urias Na frente da maior Força da peleja E retirai-vos De detrás dele Para que seja Ferido e morra Aconteceu Pois que Tendo Joabe Observado bem a cidade Pôs a Urias No lugar Onde sabia Que havia Homens valentes E saindo Os homens Da cidade Pelejando com Joabe Caiu alguns Do povo Do céu De Davi E morreu também Urias O Eteu Então veja bem A artimanha De um rei Para poder Encobrir O seu pecado As pessoas Pecam E tentam encobrir É Uma Estratégia Que as pessoas Fazem Cometem Quando cometem Um pecado Para encobrir Este pecado A tendência Então É fazer Com que A pessoa Peque mais E mais E mais E mais Além dessa pessoa Acusar agora Qualquer pecado Dos outros Porque ele Fazendo assim Os outros Se sentirão Culpados E não Procurarão Achar a culpa Nessa pessoa Que está Acusando a todos Então Ele também Começa A cometer Outros pecados Quando percebe Que pode ser Descoberto O seu pecado Então Para encobrir O seu pecado Ele comete Outros pecados Mais outros Mais outros E assim Vai De mal a pior Cada dia Ficando pior No caso De Davi Nós vamos ver Que quando ele Comete esse pecado Logo a seguir Ele vai ser Descoberto Pelo próprio Deus E a Bíblia Diz Que a igreja Onde não há Profecia O povo Se corrompe Né Uma igreja Avivada Sempre há A revelação De pecados De pessoas Que estão Aí vivendo De qualquer maneira E essas pessoas Vêm então São convencidas Pelo Espírito Santo E elas se arrependem E esse avivamento Continua E esse avivamento Vai atingir Toda uma cidade Um país E o mundo inteiro Almas serão salvas Pessoas curadas Batizadas Pelo Espírito Santo Aí muita manifestação Dos donos Porque o pecado Está sendo revelado Para que haja Arrependimento Conserto E a obra de Deus Progrida sim Pode ver que a igreja Começou assim Quando Ananias e Safira Cometeram aquele grave Pecado De mentir Ao Espírito Santo Isso foi revelado E eles morreram E isso trouxe Um grande proveito A igreja A igreja cresceu Por que morreram? Porque não houve Arrependimento Todo pecado Que não é confessado Não é arrependido Traz Aí Um juízo Sobre ele E nós vamos ver Que é o mesmo Que aconteceu Com Davi E Paticeba E aí Obrigado.